Diretamente, Restante Love Fuck É o WG Splat Funk, tá bom? Restante Love Fuck Yeah, aqui tem Mike Galvão e o DSTC E se sua mãezinha bela e o sangue congela E o seu corpo jogado no meio da viela E só de imaginar arrepia Imagina só quem vivencia Não é papo de quadrilha, nem cena de novela Pode acabar a pandemia, mas acaba a guerra Entre o sistema e a favela Deus proteja as crianças dela Entre o sistema e a favela Deus proteja as crianças dela Vamos parar de oprimir e ajudar Aqueles que só querem conquistar Uma vida tranquila sem ter que enterrar Ninguém da sua família Vamos parar de oprimir e ajudar Aqueles que só querem conquistar Uma vida tranquila sem ter que enterrar Ninguém da sua família É o WG Splat Funk, tá bom? Triste sua mãezinha bela E o sangue congela E o seu corpo jogado no meio da viela E só de imaginar arrepia Imagina só quem vivencia Não é papo de quadrilha, nem cena de novela Pode acabar a pandemia, mas não acaba A guerra entre o sistema e a favela Deus proteja as crianças dela Entre o sistema e a favela Deus proteja as crianças dela Vamos parar de oprimir e ajudar Aqueles que só querem conquistar Uma vida tranquila sem ter que enterrar Ninguém da sua família Vamos parar de oprimir e ajudar Aqueles que só querem conquistar Uma vida tranquila sem ter que enterrar Ninguém da sua família É o filho predileto É, é Yeah A gente vai com o Galvão Me diga esse desejo É o WG Splash Funk, tá bom?